Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estávamos aqui em um belo dia normal Até que começou, sabe o que, mami? O que, Luca? Um ataque alfabético Um ataque das letras? Um ataque das letras, mami Ai, meu Deus, Luca, eu vou pra escola então pra ver o que tá acontecendo Eu também quero saber o que tá acontecendo com esse ataque das letras aqui Esse ataque alfabético, né, mami? Lu, aqui será que é o ponto de ônibus e a gente tá esperando pra ir? Deve ser, né, mami? A gente deve estar esperando o ônibus chegar aqui Mami, parece que estamos começando Será que a gente tá indo pra escola mesmo? Eu não faço a mínima ideia, mami Nunca joguei esse jogo na minha vida e não sei o que tá acontecendo aqui Mas a gente vai descobrir, né, mami? Ai, Luca, olha a cara das letras Eu tenho cara de nervoso, sei lá Ai, olha esse A, essa letra A tá me dando um pouquinho de medo, mami E o D, ele tá tirando sarro da nossa cara Tá mesmo, eu percebi Ai, 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 quem? Ai, é a nossa professora? Será, mami? Será? Vamos ver, vamos descobrir Ela sumiu Não, ela tá aqui Ai, a gente tá ali, ó Eu tô escondida atrás da cadeira, Luca Bom dia, pessoal Bom dia, professora Está na hora da primeira lição Todos se preparem Mas tá de novo Alguém viu o meu imã de tabuleiro? Eu acho que nós teremos que começar sem ele Ahn, o que aconteceu? O que aconteceu o quê? Nossa, a professora tem uma cara meio assustadora, né? Quem fechou a porta? Ai, Luca, quem fechou a porta? Tami, por que a gente tá tendo aula de noite? Ai, meu Deus do céu Ahn, tem Tem alguma coisa de errado Não consigo encontrar ninguém Mas eu posso ouvir algo Ahn, eu não acho que Que nós estamos seguros Nós devemos encontrar os geradores e ligá-los É, eu preciso que eles me ajudem Se estiver tudo bem Ahn, eu vou achar Ahn, o princípio Ele deve saber algo É, deve ser o... É, o diretor O diretor, né? Eu vou procurar o diretor Ele deve saber de algo Ahn, tá bom E agora, mami? Ai, será que ela já vai voltar? Ela foi lá falar com o diretor O princípio Ai, meu Deus O que é isso? Ai, o que é isso? Ai, mamis, agora nós já estamos no nosso próprio controle O que é isso, gente? A sala de algo ficou mais escura ainda Ixi, mami Mami Ih, a gente tem que achar 12 geradores, galera Esse aqui é um gerador? Sim Um aqui no final da sala Ativei Ativou, mami? Ativei Ui, menina Ih, mas tem que sair Ahn, o que aconteceu, mami? Não, só tem que sair da sala Como assim? É, tem que ir procurando na escola inteira Os 12 geradores Na escola inteira? Ali tem uma luzinha, filha Aqui, dá pra... Ai, que susto Tá, calma Mami, onde você tá? Ai, meu Deus Acho que tem alguma letra aqui estranha Ahn Quero voar Tá aí com você? Ele apareceu Mami, eu era um gerador Você está morta E morreu Você morreu, mami? Sim A letra A te pegou? Sim Não, mami, agora Mami Senhor Você não pode morrer e me abandonar aqui sozinha E agora, mami? Calma, Luluca Volte para mim Mami, tá voltando? Vou voltar, Luluca Mas eu tenho que tomar cuidado pra não ser pega de novo Por favor, não seja pega de novo, mami Será que tem algum lugar que a gente fica a salvo dessa... Oi, mami Oi, Luluca Mami, sabia que a gente tá no oitavo A? Sério? É, olha lá em cima, ó Onde, filha? Ali, ó Tá vendo ali, ó? Oito A? Hum... Tô vendo Eu também tô no oitavo A na vida real, mami Luluca Volte, eu tô com três geradores Ai, eu tô com medo, mami Eu tô com medo, não tem nenhuma na minha frente Eu também Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai Achei mais um, achei mais um, mami Então vai, Luluca Tô indo, mami Ativa Ativei Faltam mais dois? Faltam um Agora falta um Ah, falta só um Alguém Por favor Por favor Por favor, alguém me encontre um gerador Tá muito escuro aqui, mami Eu não tô enxergando nada Ih, tá tudo verde Ai, meu Deus Era uma miglinha, eu tomei um susto Ai, tem uma miglinha aqui também, eu acho, hein Ai, eu tô com medo Mami, agora Ai, Luluca Será que a gente vai conseguir, filha? Eu espero que sim Só falta mais um E aí, o que acontece depois que a gente atende todos os geradores? A gente vai descobrir, né, mami Eu tô na biblioteca Cuidado, mami Cuidado Nossa, eu tô num lugar aqui que eu não faço ideia de onde eu consigo sair daqui Mami, foge, pelo amor de Deus Não, eu não consigo morrer, filha Mami, pelo amor de Deus, você não pode morrer de novo Não, eu vou morrer Se for morrer, não morre pro Alguém, por favor Porque você já morreu pra ele uma vez Mami, mami Consegui sair daqui, da sala que eu tava Eu quero sair também, Luluca Porque eu entendo na biblioteca É óbvio que na biblioteca tem letras É verdade, mamis Óbvio que tem letras na biblioteca É verdade Já tem um gerador Ah, Luluca Foge pra ligar, Luluca Ela é tensa Ela é tensa Ela é tensa Ela não pega na hora Ai, mamis, eu tô com medo da letra A Tem uns lugares fechados com chave Será que são nesses lugares que estariam com geradores? Será, mami? Eu achei o gerador aqui, mas já tá ativado Gente, todos os geradores ativados Ai, mamis, eu tô com medo Isso é tudo escuro, Luluca Nossa Eu não sei o que que era Ai, mamis, eu tô com medo Corre, filha Ai, mamis, meu coração parou agora Meu Deus, que susto, gente Alguém pode me falar onde tá o último gerador? Mami, sabe o que esse jogo parece? O quê? Aquele lunch lady, não parece? Nossa, é mesmo? A tia da cantina A tia da cantina, exatamente Ai, mamis Mas agora são as letras, Luluca As letras da cantina As letras malvadas Ai, eu tô com medo Será que são letras do Rainbow Fresh? Foge, Luluca! Mami! Meu Deus, não vem achando Gente, gente, que susto Socorro, mami! Ai, eu tô vindo muito bem de mim Tá vindo muito Corre, gente! É que você tá ligado, não, cara? Para de vir um pouco atrás Será que é isso? Ai, mamis, mas o A, ele é muito maluco Ele vem muito atrás Ele sai correndo Tá achando o último gerador Mas sabe o que eu... Mami, já era pra mim Não, não era não, Luluca! Vai, vai, corre! Tô nervosa Ô, Luluca Tem lugar, sabe, que eu tô achando estranho? O que? Tá achado com chave Será que tem que achar a chave? Calma Eu tô muito nervosa O A, ele tava loucamente atrás de mim Eu não sei se ele tá aqui ainda, mami O A? B E o B? B? Eu acho A, B, C, B Mami, por que a gente não acha esse outro gerador? Olha, certeza que tem que achar uma chave cinza É? Por que? Mami! Ai, eu tô de novo na biblioteca, gente Eu tô com medo Porque eu sei que aqui tem alguma coisa Será? Mas a letra A não sai de perto de mim Ele me amou Ele te amou, Luluca? Ele me amou Ele não sai de perto de mim Mami, socorro, mami Me salva! Cadê você? E conta onde você tá, que eu vou aí Não sei Eu tô no primeiro A No lobby Mami, eu tô nervosa Tô entrando em todas as salas Eu ganhei o cara com a letra A De novo Foge dela, Luluca Mami, se eu tô... Todas as letras são malvadas Aqui não existe letra boazinha, Luluca Nesse jogo, né, mami? Nesse jogo Ai, 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 ai Mami, se eu tô num hall O que é isso aqui? Tipo, parece um ginásio É muito grande Tem umas escadas Um palco Não sei Ai, eu tô nervosa, mami Ainda bem, Luluca Porque só falta um gerador E eu não tô achando nem menininhos Eu acho que todo mundo se foi Só tem nós duas Não, é sério? Não, tem nós duas e mais um Mas será que ele é o letra A? Não Achei! Ele tava faltando O que tava com a gente? Ai, Luluca Não vai dar pra gente nem Mami, só tem eu, você e uma miglinha A miglinha tá aqui comigo Meu Deus A da letrinha fugiu Eu tô nervosa, mami Eu só quero achar o último gerador Vai, miglinha Por favor Vamos achar Eu não vou me separar dessa miglinha nunca mais Que eu tô com muito medo Ai, meu Deus do céu Alguém me falou de tal gerador não encontrado É, só falta mais um, mami Gente, eu sou péssima dessas coisas Péssima Eu também Eu sou péssima, gente Eu já entrei 20 vezes na mesma sala Eu também Eu também Já entrei 500 vezes na mesma sala Mami, oi, oi Que susto Que vocês me deram Geralmente a gente te encontrou Tá, e aí, meninas Alguma chave? Eu não sei Eu tô nervosa Tem ninguém assim na mão É só a lanterna? É a lanterna Gente, alguém pode nos dizer o que fazer? Vamos entrar aqui, ó Sexto A, mami Ai, meu Deus Vai entrar do lado Tá bom, no quinto A, né, mami? É, vamos ver se tem algum gerador aqui Tá bom, beleza, mami Gente, agora não tem nada nessa sala Eu tô muito nervosa, mami O que a gente faz agora? Gente, e agora? Alguém pode dizer Eu não quero mais ficar nessa escola escura Eu também Eu tô com medo Tô nervosa Eu não acho nenhum gerador Não acho Tu sabe Não acho Não acho que sabe Não acho que sabe Ai, meu Deus O que? Tem alguma letra atrás de mim Ai, mami Não aguento mais Mami, você já entrou na biblioteca 50 milhões de vezes, né? Já, já entrei Já entrei nas salas E a letra tá no corredor Sério? Sério Porque eu tô no corredor Mami, onde você tá? A cada vez que eu saio Eu tomo uma trepida, Lulu É, mami Eu também tava assim Aí ela se distanciou de mim Finalmente Então tá atrás de mim agora, Lulu Ai? Será que não tem um outro andar? Eu tô na sala secreta Eu sinto que eu tô andando em círculos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai vibrations Faz um gerador e tudo aceso Tudo já ligado de verde, Lulu Isso não é possível Todos geradores que eu acho Já estão verdinhos, mami Por isso que eu tô falando, Lulu Deve ter uma chave em algum lugar É, não é possível Oi, Lulu Oi, Lulu Mami, daqui você já veio, né? E o que que tem? Como que faz pra chegar lá naquele gerador lá? Não tem nada pra trás, será? Não, acho que não. Alguma porta? Ai, mami, minha garganta tá até doendo de tanto gritar. Eu tenho uns berros aqui. Ah! A letra A, a letra A. De novo a letra A. Ele tá muito doido de mim, a letra A tá muito doido de mim. Meu Deus do céu, mami. Mami, eu vou morrer. Ih, achei a saída. É, eu também achei a saída várias vezes, mami. Eu nunca tinha vindo aqui. Como não? Sério? Sério. Sabe o que significa? O quê? Eu estou no escritório da diretoria. Ai, meu Deus. Eu vou procurar, Luca, porque eu acho que pode ter aqui alguma coisa. É, alguma chave. É um lugar inhabitado. É? Procura, mami. Ei! Alguém aqui! Alguém aí! Por favor! Gente, eu já tinha vindo nesse lugar, mas eu sinto que eu não explorei ele direito. É, o diretor acho que estava tomando um... Um o quê? Lanche. E quando foi pego? É, Luluca. Tadinha do diretor, mami. Gente, tem comida ali! Comida? Que susto, mãe! Vai entrar na sala aqui! Vai correr, mami! Oi? Aí, Luca! O quê? Mas atenção, tem um diretor! Aonde? Vem aqui pra sala do diretor. Mas como é que eu vou achar essa sala? Não sei, mas você precisa vir aqui. Mas ativa aí, mami! Ai, meu Deus. Aqui está me satisfeito. Achei! 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 Vai lá, gente, papelada! Vem! Vem! Mami, meu Deus do céu! Eu descobri quem é o culpado por tudo! Como assim? O Buggy! Quê? Mami, não é isso? Ah, eu acho que eu os perdi. Ah, finalmente! Não, não. Encontre todos os imãs, eu tenho uma ideia. Que imã, meu amigo, que imã! Que imã, gente, que imã! Pelo amor de Deus, mami, você bugou! Eu buguei, gente, mas eu ajudei vocês! Muito obrigada, mami! Você é incrível! Mas eu tenho uma notícia. Diga! Nós não iremos conseguir. Sabe por quê? Por quê, Lulu? Porque só tem eu e você no jogo! Mas o que a gente tem que fazer na saída agora? Eu não sei. Achei! Achei mais um! Tem que achar umas cartas que estão caídas no chão, mami! É? Letra? É, umas letras! Eu achei o S, Lulu! Isso, então, isso, mami! Vai achando, então! Vai ajudar! Ué! Isso, mami! Vai, vai, vai! A gente vai conferir! E, Luluca, quantas? 26! Ai, eu ganhei, menina! Faltam só 20! Só? É! Alô, eu vou entrando aqui que nem louca na sala e procurando letras, gente! É, mami, vê se você acha! Vai, mami! Agora faltam só 19! Gente, eu tô tensa! Eu também! E eu vi a Luluca na sala do diretor! O Buddy! O que o cara tava lá no quadro, Luluca? Ele só pode ser... O culpado disso tudo! O culpado de tudo! Ai, meu Deus do céu, mami! E agora? O que a gente vai fazer, mami? Não sei! Vou procurar letras, Luluca! Procure, mami, muitas letras! Que nós já achamos 10 letras! 10 de 26? É isso aí, mami! Não é pouco, Luluca! Tá pouco! Não, mami! Para pouco tempo, até que tá bom! Até que tá bom, Luluca! Mais uma! Ai, eu vi! Achei a letra G, mami! Ih, eu achei o M! Ei, mami, é o A a vez inteiro! Ai, meu Deus! É verdade, Luluca! Ai, você tá tremendo tudo! O A tá por aí, então, hein, mami! Ai, meu Deus dozinho! Achei a letra H! Ah, tremeu de novo! Tremeu de novo! Mami! Ai, 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 ai! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá aqui, tá aqui! Tá fugindo dele! Foge, mami, foge! Eu não quero mais ver você! Quê? Eu não quero mais ver você! Ah, tá! Achei que você tava falando pra mim, mami! Não, Luluca, pra ele! Ah, tá bom! Eu não quero mais ver ele, filho! Eu tô com medo! É, mami, não! Eu também não quero ver... E acho que a letra D! Isso, mami! Quanta falta, Luluca? Não sei quantas faltas! Ah, meu Deus do B, mami! Ah! O B que eu faço é minha! Eu não sou muito boa em matemática, mas a gente já achou 16! Ah, a letra A! Acho que a gente já achou 16! Ah, meu Deus do céu! Não vou descer! Você morreu, mami? Eu morreu! Não, mami, não! Não acredito! Não, mami, não pode! É sério? A letra A me pegou! De novo, mami! De novo, Luluca! Mas eu vou te entender o B! Parabéns! Obrigada! Fechou várias letras, mami! Você ajudou muito! Vai, mami! Ô, Luca, vocês já acharam 18! Vai, que só falta... Vocês não, né? Eu e você, no caso, só tem eu agora! Só o Luca! Só! A minha mãe também já se foi! Já, olha lá! Meu Deus, Lulu! Você precisa encontrar 8 letras! Você tá me expectando? Não, eu tô expectando o seu computador! Ah, tá bom! Aí eu já achei que eu tinha! Não pode mais ser aí, Luca! Ah, tá bom! Aí é aqui! Aí é o bug! A sala do bug vira que você vai ver que ele tá aí num quadro! Ai, eu quero ver! Pera aí, você já entrou aqui? É aí mesmo! Você vai encontrar o bug ali, ó! Meu Deus! É o bug mesmo! Falei, Luluca! Ele está por trás de tudo! Ele comanda as letras! Olha, tem uma letra aí! Não lembra, a letra é um livro! Achei que fosse o I, Luluca! Ai, mami! Olha! 19! Só faltam 7, Luluca! Eu tô nervosa! Calma! A letra B, Luluca! Vai, vai! Foge! A letra B tá atrás de você! Não, mami! Pelo amor de Deus! Eu não posso morrer agora! Faltam poucas! Quantas faltam? Faltam 7! Ah, tá! Vai pra aquelas salas iniciais! Não! Não, já é! Vai, foge do A! Ai, o B e o A estão atrás de mim! Pois é, Luluca! Só falta o C agora! Ai, não! Não fala isso! Ah, a porta verde! Aqui você já veio? Não, não fui nada, Luluca! Ai, mas eu já vim aqui! Não fui nessas salas! Ai, eu já vim aqui! Ai, meu Deus! Ele continua aí? Não! Mami, eu tô nervosa! Eu também, Luluca! Mas só faltam 7 letras! Eu confio em você! Aqui eu já vim? Tá no primeiro ano, Luluca! Aqui eu já vim? Não lembro! Não lembro, gente! Ai, meu Deus do céu! Mami! Falta pouco! Falta pouco! Aqui! De duas, com certeza, era mais fácil, Lulu! É, Mami! Exatamente! Eu não acredito que você morreu! Morri! Aqui não tem nenhuma! Ai, é! Ai, é, Luluca! Agora só faltam 6, Mami! Vai! Continua entrando nas salinhas dos alunos! Você vai encontrar, Luluca! Ih! Ih, olha! Alguém escreveu help me na mesa! Não vi, Mami! Ai, que tenso, né, Luluca? Tenso mesmo, hein? No quinto! Agora eu vou pro sexto ano! Cadê o sexto? Hum! Ai! Ai! Entra! Meu Deus! Entre qualquer uma! Ah! 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 duas. Só faltam mais duas, mami. Só uma. Mas será que depois disso ainda tem mais coisa pra gente fazer? Acho que não, filha. Pensa positivo. Você vai escapar. Vamos pensar positivo, né? Vai que depois dessa a gente já escapa. Ai, meu Deus do céu. Cafeteria. Aqui eu já vim. Não sei. Ai. Ai, aqui eu já vim. Uhul. Falta uma, Malu. Falta só uma, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. É o A, mami. É o A? É o A. Eu acho que o A é o único que eu não achei. Ai, meu Deus do céu. Será, Lu? Vai entrando em todas as salas, filha. Só falta uma. Só falta uma, galerinha. Só uma. Alguns momentos depois. Tá ali. Uhul. Uhul. Letra U. Ih, você apareceu ali, Malu. Bom trabalho, pessoal. Mas eu preciso de alguns cadernos pra fazer isso. Tem que achar dez cadernos agora. Não, não. Mami, como é que o professor quer que a gente faça tantas coisas assim? Pois é, tantas tarefas com letras à solta. É, letras assim, malucas à solta. E o professor querendo que a gente faça um monte de coisa. Olha lá, o Luca já achou cadernos. Gente, mas se vocês quiserem que a gente continue essa saga, vocês têm que deixar muitos likes, porque as letras estão à solta. E a gente tá com medo delas, né, Mami? Muito medo, Luluca. Elas são muito malvadas. Muito malvadas. Então, deixem muitos likes pra continuar essa saga. Um super beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.